Olá, gente linda e simpática das minhas redes sociais, povão aí do meu Insta, boa noite, Pai de Senhor Jesus, eu passei aqui rapidinho, só para dizer para os novos seguidores que vocês são muito bem-vindos e obrigado pelo carinho, obrigado por tudo, eu não tenho palavras aqui para agradecer a todo esse carinho que vocês demonstram por minha pessoa aqui nas redes sociais, é um imenso prazer estarmos juntos, mesmo que seja de maneira indireta, estarmos aí fazendo parte da vida de vocês também, obrigado as meninas que me seguem aí nas redes sociais, que gostam aí das parcerias que eu tenho com as lojas de moda evangélica, que curte aí os looks, você pode ligar, você pode fazer seu pedido, são roupas decentes, são roupas lindas, de qualidade e você vai ficar linda, maravilhosa, vai ficar uma princesa do Senhor, então eu quero aqui agradecer de coração as meninas aí, por todo carinho, quero pedir perdão ao povão aí que eu não consigo responder e às vezes eu não consigo interagir com vocês da maneira que vocês merecem, mas eu já quero me pedir, né, ou pedir ou pedir para que vocês me perdoem, tá, porque nem sempre dá para responder todo mundo, principalmente porque eu tenho também o meu Facebook que tem bastante gente e às vezes eu quero falar com todo mundo, não dá, e o pessoal aqui do Insta também tem interagido demais comigo e eu não tenho, às vezes eu não tenho muito tempo para estar aí conversando com vocês, mas eu quero dizer que vocês fazem parte da minha vida, fazem parte do meu ministério e já agradeço de coração aí, cada curtida, cada comentário, quando dá para responder eu respondo, mas eu já quero agradecer, quero agradecer também as igrejas, a todas as igrejas do Brasil, porque o ano de 2017 foi um ano muito produtivo, foi um ano em que muitas vidas se renderam aos pés do Senhor, por isso que eu falo de produção, eu falo do ano que foi produtivo porque teve muitos resultados de almas, de almas se convertendo ao Senhor, gente que está firme, sabe, eu vejo que o tempo passou, os meses passaram e essas pessoas estão firmes na presença de Jesus, eu sempre recebo alguns recados, testemunhos através do zap ou através também do chat de pessoas que aceitaram Jesus e que estão firmes, tem um rapaz que estava afastado há 20 anos e graças a Deus completou 3 anos que ele voltou para Jesus aí, em um dos cultos que eu ministrei, fiz o apelo, ele retornou, está firme até hoje, ganhando almas para Jesus, isso é gratificante demais, eu não tenho nem palavras para agradecer a Deus por ser apenas um instrumento, né, nas mãos dele, ele que faz tudo, a gente é só um instrumento, mas a gente também não deixa de ser usado, né, pelo Senhor, ele precisa de alguém para usar, né, Paulo diz como, né, como as pessoas ouvirão se não há quem pregue, né, então Deus precisa, ele precisa de alguém que seja uma ponte para que ele venha falar a outras pessoas, então eu estou muito feliz de ser um canal de Deus para a vida de vocês, né, de ser um canal principalmente para a minha casa, para a minha família, para as minhas filhas, para a minha parentela, né, porque a gente tem que ser bom também, é para os nossos, né, então eu quero agradecer a Deus por toda oportunidade que ele tem me dado, eu já quero mandar um beijão aí, povão, que me segue nas redes sociais, obrigado aí pelo carinho, tá, obrigado a todos, eu não tenho nem palavras aqui para descrever o quanto eu sou grata a Deus, pela vida de pessoas que são maravilhosas como vocês, pessoas, sabe, é humilde, pessoas que tem Deus no coração, que ama o próximo, que não vivem nas redes sociais criticando o seu próximo, pelo contrário, são pessoas que dividem dor, dividem alegria, mas que principalmente são unidas, são irmãos em Cristos, são irmãos em Cristos, em Cristo, eu quero aqui, eu tô usando Cristos daqui, tá saindo, a voz tá meio rolar, tá saindo do plural, e eu quero aqui, é, agradecer a você, você que é humano demais, você que é gente como a gente, você que enfrenta as mesmas, as mesmas provações, as mesmas lutas, que está no mesmo barco, e também precisa de abraço, que precisa de carinho, eu também preciso, eu sou humana, apesar de ser uma serva de Deus, eu sou humana, tá, eu sou humana e às vezes também, é, eu fico triste, às vezes eu choro, às vezes eu sinto dores, às vezes eu fico doente, e a gente tá sujeito a tudo que é terreno, mas graças ao nosso bom Deus, nós também temos fé, pra crer que o Senhor, ele pode todas as coisas, né, e eu já mando um beijão aí pra vocês, todos os que estão agora aí interagindo comigo ao vivão, deixa eu te falar, eu tô com o braço cansado de ficar segurando assim, então, é, por mais uma vez, hoje eu estava, é, meditando na passagem da mulher do fluxo de sangue, é uma mensagem que eu tenho gravada, é em DVD, é uma mensagem que eu gosto muito de mostrar, e o interessante da palavra de Deus, é que as revelações sempre se renovam, Deus sempre dá coisa nova dentro do contexto da mensagem, e eu estava lendo justamente a parte que dizia que ela gastou tudo que tinha, né, ela gastou tudo que tinha tentando resolver o problema, e a grande verdade é que a gente, às vezes, gasta tudo que tem pra tentar resolver o problema, né, a gente gasta tempo, gasta paciência, às vezes a gente gasta a nossa vida, a gente gasta tanta coisa, né, a gente gasta tempo dentro de um relacionamento que não vai pra frente, dentro de uma amizade, é, que não vai nos honrar, a gente gasta muito tempo com muita coisa, e às vezes a gente investe todo esse tempo da gente, tudo aquilo que a gente tem de bom, ou de valoroso nas coisas que não vão trazer resultado, a palavra vai dizer que, é, ela gastou tudo que tinha, e ela foi de mal a pior, porque ela investiu, investiu no homem, investiu em coisas erradas, acreditou em pessoas que lhe decepcionaram, mas o bom da história é que ela ouviu falar de um homem que podia resolver o seu problema e que não ia pedir nada em troca, não ia pedir o seu dinheiro, não ia pedir os seus bens, a única coisa que ele queria era que as pessoas acreditassem nele, e ela não precisou comprar a cura, ela foi em busca, ela tocou, ela ficou curada, ela não precisou de dinheiro pra obter salvação, ela não precisou ser rica pra ser curada, ela não precisou ter nada material pra ser olhada com misericórdia, e ele olhou pra ela como ninguém olhou, ele fez o que ninguém fez. Para de gastar tudo o que você tem com coisas erradas, com pessoas que não vão lhe retribuir, com amor. Eu tô falando, eu tô falando de casamento não, tô falando de relacionamentos que você tá insistindo, dentro de um relacionamento que você sabe que não vai dar certo, que você já foi traída várias vezes, você sabe que a pessoa não te ama. Para de insistir dentro de situações que você sabe que você vai se dar mal. Você vai se dar mal. tá investindo de forma errada, invista no reino, procure Jesus, vá em busca dele, ele sim, ele pode resolver o seu problema, não vai te pedir nada em troca. Ele não vai andar contigo por causa das suas riquezas, por causa da sua aparência, por causa das coisas que você tem a oferecer. Ele não vai te amar porque você é bonita, ele não vai te amar porque você tem dinheiro, ele vai te amar independente dos seus bens, independente da sua cor, independente da sua aparência. Esse é o Deus que nós servimos, viu? E eu quero deixar aqui, pro coração de vocês aqui, essa palavra. Deus possa abençoar e que vocês possam a partir de hoje saber investir o que tem. Invista seu tempo pra Deus, invista sua paciência com as coisas que verdadeiramente vão fazer diferença na sua vida. Invista, tá? Invista. Invista em você. Porque você investindo em Jesus, você está investindo em você. Viu? Deus abençoe a todos e eu vou ficando por aqui, dando a parte do Senhor a todos e Deus possa continuar vos abençoando. Mais tarde eu vou dar uma entrada também no Facebook, ao vivo, porque eu prometi pro meu povo. Vamos lá. E eu preciso dar um pulinho lá pra poder dar uma palavrinha com esse povo que eu amo tanto. Que tanto aí me enche de carinho nas redes sociais. Dê carinho pra alguém, viu? Estenda a mão. Se você não pode estender a mão, também não critique. Se você não pode amar, também não odeie. Viu? Então, queridos, eu já agradeço. Viu? A Deus pela vida de cada um de vocês. Beijão, beijão pra vocês. Beijão pra Valéria Oliveira Oliveira. Um abraço pra Rosinaldo. Jaque, Pâmela, Mara Cristina, Deus te abençoe. Ô, meu amor, tem que sair. Pastor, isso, eu tô tentando ler, mas tá fazendo tão rápido. Alberto, é isso? Milene, é isso? Milene, é... Nena, Pai Senhor, Deus abençoe. Ô, minha linda, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado. Obrigado. Eu fico muito emocionada com tudo isso aqui. Porque vocês são seres humanos e são pessoas maravilhosas que têm coração maior do que o meu. E eu já vou agradecendo, viu? Deus abençoe a vocês todos. Eu não conto pra ninguém, ninguém precisa saber do que faço ou do que deixo de fazer. Minha vida é um livro aberto nas mãos do meu Senhor. Ele conhece a história desse pobre pecador. Se alguém diz que eu sou fraco, se ele já sabia, pois comigo ele anda de noite, noite e dia. Ele conhece os meus defeitos, sonda o meu coração. Sabe quando estou errada ou quando estou com a razão. E muita gente fica a se perguntar, por que é que ele me tem tanto amor? Eles criticam minha história, esquecendo que Jesus é o autor. Deus abençoe. Beijos.